Como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. A palavra de hoje desta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, é a seguinte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Meu querido, minha querida, às vezes em nossa vida diária nos deparamos com tantos desafios, não é mesmo? E esses desafios nos fazem questionar, duvidar, mas a palavra de Deus nos encoraja a manter uma fé sólida, perseverante. E provando tudo isso, imagine uma cena, imagine uma situação em que você está diante de um grande desafio, algo que parece impossível de superar. É como se você estivesse olhando para uma montanha imponente, muito alta, alta demais para escalar. Suas forças parecem limitadas, suas habilidades insuficientes. No entanto, a fé entra em ação. A fé nos leva além do que os nossos olhos naturais podem ver. É como se ela nos desse asas para voar sobre a montanha, permitindo-nos ver além das aparências, dos desafios aparentemente intransponíveis. A fé nos conecta com a certeza das promessas de Deus que estão além do alcance dos nossos sentidos físicos. Assim como a fé nos ajuda a enfrentar tantos desafios aparentemente intransponíveis, ela também nos sustenta, nos fortalece em meio a essas incertezas da vida. E às vezes a vida nos apresenta tantas situações difíceis em que nós não podemos ver uma solução imediata, não é mesmo? Só que nessas horas, é nessas circunstâncias que a fé se torna um firme fundamento, encorajando-nos em Deus e em sua fidelidade. A fé não nega a existência dos desafios, não é isso? Mas nos capacita a encará-los de frente, sabendo que nós temos um Deus poderoso e amoroso que está conosco em todas as circunstâncias. A fé nos dá coragem para persistir, até mesmo quando tudo parece perdido. Portanto, hoje, encorajo você a enfrentar seus desafios com muita fé, mas é uma fé inabalável. Lembre-se de que a sua fé é um testemunho poderoso do poder de Deus em sua vida. Então, olhe além das circunstâncias, além das aparências, crendo nas promessas do Senhor e também na sua capacidade de realizar o impossível. Que a sua fé seja fortalecida hoje, capacitando-o a enfrentar os desafios com esperança, com confiança em Deus. Lembre-se de que o Senhor é o seu apoio, o firme fundamento que sustenta você em todas as circunstâncias. Desejo que você comece este novo dia, mas com uma fé renovada, sabendo que Deus está contigo em cada passo da jornada. Que a presença do Senhor lhe traga paz, muita coragem para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. E que Deus o abençoe e ele abençoe toda a sua família, ricamente, não somente hoje, mas sempre. Amém? Hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários o seu primeiro nome e a frase. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E sendo assim, é com você, é especialmente por você que faço esta oração de hoje. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, por tantas graças recebidas e tenho certeza que ainda irei receber tantas outras graças ainda. Reconheço, Senhor, que minha vida nem sempre é fácil. Muitas vezes me deparo com desafios, com obstáculos que parecem insuperáveis. Só, Senhor, que eu escolho fixar meus olhos em Ti. Sei que em Ti encontro a solução e a esperança, encontro as respostas que tanto preciso. Eu sei que quando as dificuldades surgirem em meu caminho, será a minha fé que irá me sustentar. Então, capacite-me a ver além das circunstâncias, que eu possa confiar em Tuas promessas. Ajuda-me a lembrar que, mesmo quando as coisas não são visíveis aos meus olhos, sei que a Tua mão está trabalhando em todas as situações. E quando eu me sentir fraco, Senhor, peço que me fortaleças. Enche-me com a Tua paz, acalma o meu coração. Dá-me a coragem para enfrentar cada desafio, sabendo que, em minha fraqueza, Tua força se aperfeiçoa. Ajuda-me a confiar em Teu plano perfeito, mesmo quando eu não consigo compreendê-lo. Concede-me, Senhor, discernimento para seguir Teus caminhos e que eu possa não me desviar diante das adversidades. Que eu não desvie, Senhor, do Teu caminho nunca. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua graça. Capacita-me a demonstrar amor, bondade, mesmo em meio às dificuldades da vida. E que aqueles ao meu redor possam, cada vez mais, ver a Tua luz brilhando através de mim. Entrego a Ti todas as minhas preocupações, os meus medos. Confio que Tu és o Deus que está no controle de todas as situações. Ajuda-me, Senhor, a descansar em Tua paz, sabendo que Tu tens o melhor para mim. Que a Tua presença seja constante em minha vida e ando-me em cada passo. Por isso, Senhor, capacita-me a viver com esperança, com alegria, mesmo nas situações mais difíceis. E eu Te agradeço, Senhor, por me ouvir, por ouvir esta oração e por estar sempre presente em minha vida. E confio, Senhor, em Tua fidelidade, confio em Tuas promessas. Sei que este dia será cheio da Tua graça, cheio da Tua misericórdia. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia, por este encontro tão esperado e especial. E se este vídeo de hoje foi importante para você, se foi edificante para a sua vida, peço três coisas. Deixe o seu comentário para edificar a nossa fé, para fortalecer o nosso encontro aqui no canal. Deixe o seu like, o gostei no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Isso também para que outras vidas possam ser tocadas pelo poder e amor de Deus. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e já fica aguardando o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia. E um ótimo dia. Amém.